Fala pessoal! Ele falou que iria se desligar da empresa e criou o maior alvoroço no mercado ontem. Mas antes de anunciarmos qual foi a verdadeira decisão do famoso Tampa, o Emerson Fontes, eu quero te contar o que está por trás dessa história do nordestino que é um ícone do nosso mercado. E certamente você vai se inspirar ao descobrir que por trás de todo esse sucesso existe muita superação. E essa história começa com fome de vitória. Emerson é um nordestino de família humilde, foi vendedor de livros e não teve oportunidade de cursar uma universidade. Mas o que ele tinha de mais precioso em sua vida era a força de vontade e a fé para chegar no topo. Só precisava de uma oportunidade para agarrar com unhas e dentes e transformar a sua vida e de sua família. Foi então que em dezembro de 2008, ele conheceu a sua primeira oportunidade no multinível, a empresa Forever Living. Na Forever, o Tampa, que era carinhosamente conhecido como o Gordinho da Babosa, chegou a gerente sênior, que era um título de elite na empresa. E por lá, ficou durante três anos e quatro meses e se tornou o número um de todo o estado do Sergipe. Mas em maio de 2011, Emerson Fontes conheceu uma empresa nacional que se tornou um fenômeno naquela época. E ele não teve medo de recomeçar. Na upessência, também chegou a grandes qualificações. E em dezembro de 2012, Emerson se encantou por uma empresa que acabava de entrar no multinível. E que acreditava que um dia seria um sucesso enorme. Para muitos, ele foi chamado de louco. Trocar um ganho de 18 mil mensais na up por uma aventura. Mas Emerson, corajoso, tinha sonhos maiores para alcançar e sua visão o fez desbravar territórios. E foi o que ele fez durante muitos anos. Rodou o Brasil, suou a camisa, bateu recordes, formou centenas de diamantes, viu pessoas no palco testemunharem sua mudança física e financeira e se tornou um dos maiores líderes do grupo Rinodê, como imperial two stars da companhia, com ganhos que ultrapassaram 200 mil reais por mês. No ano de 2018, por motivos pessoais, Emerson decidiu recomeçar. E reescrever a sua história em uma outra empresa. E na Adlux Cosméticos, em apenas três meses, com um resultado financeiro já acima de 100 mil reais, ele percebeu que já não era mais o dinheiro que o movia a trabalhar e prosperar no mercado. E sim um desejo legítimo de mudar e transformar vidas pelo Brasil. E em fevereiro de 2020, Emerson começou a sua visita em busca da empresa que, para ele, seria a grande oportunidade para as pessoas começarem um negócio íntegro, com produtos excepcionais e que pudessem depositar o seu sonho sem medo. Ele passou por diversas empresas e na Profit se sentiu em casa. Naquele momento, ele percebeu que estava diante de algo muito maior, de uma empresa cuja missão é realmente semear oportunidades para qualquer um garantir grandes resultados através de seus esforços. E houve, então, uma enorme sinergia de valores e missão entre Emerson e a empresa Profit, que permite que a base tenham oportunidades genuínas de crescimento, com características de empresas americanas que oferecem ótimos ganhos. Após uma temporada na rede da Profit, como líder atuante, Emerson recebe o carinhoso convite de um novo desafio profissional em sua vida, o desafio de fazer parte do corporativo da empresa Profit. Emerson recebeu esse convite com um coração cheio de esperança, pois é um líder que sabe o caminho e que pode, em muito, contribuir para a mudança de vida de milhares de pessoas. E com muito entusiasmo, ele disse exclusivamente para o Multinível News, eu estou assumindo o cargo de diretor de estratégia da Profit. Com o primeiro desafio de construir uma grande equipe de líderes, não é de casa nova, mas de mesa nova, que agora, eu, Emerson Fontes, estou partindo para o meu grande voo. Desejamos ao nosso querido amigo Emerson Fontes muita sabedoria nessa nova fase em sua vida. Certamente será um sucesso, pois qualidade esse aí tem, hein? Chama numa mão, meu amigo. Em breve voltamos com mais novidades do mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!